Olá, estamos de volta aqui no Post a Post, a gente viu aí que teve um problema aí, mas parece que foi do Facebook, Guilherme, é isso? O nosso técnico aqui. Parece que foi do Facebook, o Facebook estava um pouco instável, a gente não estava conseguindo manter a conexão direito, a transmissão estava travando, então seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente, muito obrigado por ter voltado. Vocês estão tão juntinhos. Juntinho aqui, Guilherme, que bonito. Que coisa, não tem uma musiquinha, mas o meu microfone caiu, agora voltou. O microfone foi parar dentro da minha vulva aqui, agora já está de volta. Foi muito emocionante, foi muito emocionante. O microfone, os caras são sacanas ali, reprisante. Desculpa, eu fui imorinha. Se você me abraçou e o microfone abraçou, é complicado, você não está com muito charme. O que é interessante é que eles querem ficar todos juntos para o lado de lá. Ainda bem que seu microfone não fica muito animado comigo. Eu agradeço. Graças a Deus. Bom, a gente está de volta, para quem está chegando aqui agora, a gente está repercutindo aí um pouco a respeito da violência que a gente sofre aqui em São Paulo, a gente já falou um pouquinho do arrastão que teve na ponte do Morumbi. E roda a imagem do arrastão, deixa rodando. Vamos rodar, de novo. Porque vagabundo é bom botar no ar. É bom. Talvez alguém prende, né? Talvez alguém prende. Porque olha o que eu fiz aqui, Fernando Fontana, que é muito bom. Eu separei cara por cara, de vagabundo por vagabundo que aparece nessa porcaria desse vídeo. Esse aí é o que menos aparece. Olha lá. Vagabundo número 2. Como não dá para ir atrás de um cara mesmo? Vamos lá. Dá para ver quem é. Vagabundo número 3. Olha lá. Tudo vagabundo, tudo tinha que estar preso, tudo tinha que estar no chiling drop, porque não adianta. Não adianta você ficar soltando, deixar na rua, deixar esse tipo de gente na rua, como se fosse normal, como se fosse gente comum. Gente bem estava dirigindo o carro. Gente bem estava voltando do trabalho. Gente bem não estava assaltando ninguém. Você solta o cara, dá dois dias e ele está fazendo isso de novo. Fazendo isso de novo. Então por isso que é importante mostrar quem que eles são, né? A cara de cada um deles. Mostrar que eles são e é isso que vai ajudar a polícia aí atrás também, né? Espero que a polícia prenda logo esse tipo de gente, porque não dá para continuar. Não dá para uma coisa como essa continuar. Tem a ver com a segunda notícia que a gente estava dando, né, Estelinha? Aham. Ó, a Maria Emílio disse, agora vai. Então acho que agora está funcionando. Se não tiver, vocês mandem aí a mensagem de novo, a gente tenta arrumar. Está o Anny Mendes dando o Feliz Dia das Crianças para o Breno. Ah, olha lá. Muito bom. Feliz Dia das Crianças para todos nós. E Feliz Dia das Meninas também. Hoje é Dia da Menina, né? Dia Internacional da Menina. Dia Internacional da Menina. Para você, Tauany, Feliz Dia Internacional da Menina. Por favor, ele já é mãe. Já não é mais uma menina, já é uma mulher. É, feliz eu sou mais uma menina, mas muito obrigada. Para todas as meninas. Parabéns, Feliz Dia das Crianças. Parabéns, Feliz Dia Internacional da Menina. Se eu sou velho, o que que dá? Vamos descobrir quando é o Dia Internacional dos Caretas. Espera aí. Aí a gente já descobre e aí para te dar o parabéns. A gente dá o parabéns. Vamos lá. O que eu gastei, viu, comprando presente para as crianças, nesse dia das crianças, não foi brincadeira. Você tem uma... Dia Mundial do Caretas por aí? Mas é brinquedo ou é lembrancinha? Porque agora tudo é lembrancinha. Não, tem brinquedo. Você tem umas crianças espalhadas por aí ou não? Não, mas aí no Natal vou dar lembrança. É filho? É filho? Não, não. Só para não dizer que não existe, Dia Mundial do Caretas é daqui a pouco, 14 de outubro. Nossa Senhora! Está chegando! Vai ser o meu último dia. Vai ser no sábado. Parabéns, Feliz Dia Internacional dos Caretas. Vamos guardar essa informação da cabeleira, porque daqui a pouco eu tenho mais cabeleira para te mostrar. Guarda a euforia, guarda a euforia. Você acha que eu não separei a cabeleira? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Seguindo aqui, infelizmente, falando de violência ainda, tem alguns dados aqui, já tinha passado no começo do programa, mas eu vou repetir aqui para vocês. Uma pesquisa, um estudo coordenado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revela que 3,65 a cada mil jovens são assassinados no país. Esses números, eles são muito grandes, porque na realidade, desde que esse índice começou a ser medido em 2005, chegou agora ao recorde. Então, assim, cresceu de uma maneira impressionante. Fazendo uma conta, segundo essa incidência, se esse índice não for combatido, até 2021, cerca de 43 mil jovens vão ser assassinados nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Essa pesquisa, ela mostrou também o perfil desses jovens que costumam ser assassinados, a maior parte do sexo masculino e negros que são assassinados por armas de fogo. E também diz aqui as regiões onde acontecem mais assassinatos entre jovens. O Nordeste tem um índice mais alto. A cada mil adolescentes, 6,5 são vítimas de homicídio. Depois vem Centro-Oeste com 3,9, Norte com 3,3, Sudeste com 2,8 e, por último, o Sul com 2,3. Os estados que mais matam adolescentes são exatamente nessa ordem. Então, Ceará, Alagoas e depois Espírito Santo. A gente fala muito do Rio de Janeiro, de São Paulo e tudo mais, mas Ceará... São Paulo tem o menor índice. São Paulo tem o menor índice. Ceará vive uma epidemia de violência gigantesca, né? Uma coisa que eles vêm crescendo para o mal numa estatística de violência no Brasil. Então, ano a ano, cada vez eles são mais violentos, né? Fortaleza, especificamente. Fortaleza, especificamente. É um problema de segurança pública gravíssimo lá. Hoje, eles ganharam estados tradicionalmente violentos do Nordeste, ganharam estados que ocorrem em cenas de guerra civil, como a gente viu no Rio de Janeiro. Então, mesmo assim, o Ceará consegue ser um estado ainda mais violento. Tem uma coisa que é bom pontuar aqui nesses números, que é o seguinte. A gente acabou de mostrar imagens de jovens assaltando as pessoas. Exatamente esse é o reflexo direto da violência. Não adianta a gente falar de violência de uma maneira etérea. Não, ah, não, de combater a violência. Não, por que a gente tem que combater a violência desde o comecinho? Porque ela está matando as pessoas. A gente tem um número altíssimo de 3,65 a cada mil jovens entre 12 e 18 anos. A gente pode usar todos os números que falam de violência. O Brasil é um dos países que mais mata a gente, não por arma de fogo, mas mata vítimas da violência. Porque tem que separar um pouco as coisas. A relação direta é a violência. Uma, acho que uma ou duas a cada dez pessoas que são assassinadas no planeta Terra são assassinadas aqui. Se mata mais gente aqui do que países em guerra declarada. Se mata mais gente aqui do que na Síria. Se mata mais gente aqui do que no Iraque, no Afeganistão. Se mata mais gente aqui em todas as circunstâncias. São 60 mil homicídios por ano. A gente tem aqui esse número de 43 mil. Imagina, 43 mil só entre 12 e 18 anos. Imagina o resto da população. A gente vai chegar a quando? A gente vai esperar chegar a 100 mil, 200 mil homicídios por ano para fazer alguma coisa. enquanto tem vagabundo roubando as pessoas na rua. Enquanto tem vagabundo que está criando uma escola do crime. Então o rapaz vai lá, comete um furto. O rapaz vai lá, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco está matando gente. Essa pessoa que é culpada pelo crime. Essa pessoa que a gente tem que pegar para nem entrar, para nem começar. Você nem vai começar. Você já vai parar no começo. Você falou aí de Fortaleza, Ceará, Vitória e Espírito Santo também. O índice de violência lá é imenso. Nelson Ferreira está dizendo que em Salvador a violência está grande também. A Edneine Maria do Carmo, ela é também lá de cima, de Pernambuco. Ela diz que na realidade ela teme pelos parentes que vivem aqui em São Paulo. Acho que ainda falando sobre o arrastão que a gente acabou de ver aí. Então, assim, na realidade de todos os lugares. É o país inteiro, né? É complicado. Que tem esse recorde aí que está falando que talvez em 2021 possa chegar um novo recorde. Desculpa, cara, eu vou ser muito pessimista, mas eu acredito que pode chegar a esse recorde. Qual é a solução para isso? O que os governantes estão fazendo para melhorar isso? Eu não estou fazendo nada, então o que tende a piorar. Inclusive, eu até deixo uma sugestão para o pessoal que quiser me mandar uma mensagem. Qual é a sugestão que eles vão dar para tentar melhorar isso? É legal a gente saber o que eles acham que está faltando, o que precisa ser feito para melhorar isso. Se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, pode mandar que eu acho que isso é bem interessante. Exatamente. Se você já foi vítima de alguma situação como essa, você tem uma história para contar, manda para a gente. A gente estava falando aqui do arrastão um pouquinho antes do programa, a gente estava conversando. Estela, você falou para a gente que já aconteceu com você uma situação como essa. Não foi arrastão, mas foi uma situação semelhante também. Vem parada no farol, estouraram o vidro do meu carro, roubaram os meus pertences, saíram correndo. Isso eu não tenho o que fazer. Como que eu vou correndo atrás dessa pessoa? Fora que você nem vê para onde a pessoa vai, eles somem de um jeito. É impressionante. É uma velocidade, porque você está falando assim, é uma pessoa que está preparada. Não é aquilo que se fala antigamente, ah, ocasião faz o ladrão. Não, não. Esse ladrão faz a ocasião. Ele está preparado, ele saiu de casa e falou assim, eu vou assaltar uma pessoa, eu vou tirar daquela pessoa tudo o que ela trabalhou para conseguir. Porque ali é um trabalhador, uma trabalhadora, uma pessoa que sabe que batalhou, está voltando do trabalho, está cansado, está estressado, lutou para ter aquilo, a gente sabe quanto é que custa um celular, a gente sabe quanto é que custa uma coisa assim. Então assim, sabe quanto custa uma bolsa, um vidro de carro, custa caro. Bancar o carro custa caro, você tem o mínimo de conforto. Fora o susto. Então, mas uma coisa que tem que fazer, que não deveria, porque a gente deveria andar tranquilamente pela cidade, não se preocupar, mas uma coisa que a gente tem que fazer é não deixar nada de pertence no banco do passageiro ali, por exemplo. Esse carro vermelho ali, eu vi o cara, o ladrão estourou o vidro ali, já entrou rapidinho e tirou alguma coisa. Então não deixa a bolsa, não deixa o celular, entendeu? É, deixar o celular no suporte. Exato, o celular no suporte ali, porque a gente usa o GPS em São Paulo para tentar fugir do trânsito, então o celular está lá brilhando no suporte, o cara vai arrebentar e só, o cara nem precisou entrar no carro ali, você viu, né? É um movimento muito rápido. Ele só entrou, meteu a mão e tirou. Então tem que ficar esperto nisso. O André Oliveira está falando, reclamando dos governantes que não fazem absolutamente nada. A Carol Wiza fala, a lei brasileira está super errada, de menor também mata, cadeia neles, mas cadeia mesmo, não férias com comida e bebidas de graça às nossas custas. Mas a Tauane fala que roubaram a aliança dela mês passado no Farol. Imagina a aliança, gente. Porque você não era essa e comprar outra. Não, levar a aliança dessa pessoa do carro vermelho, era uma mulher. Acho que isso aí é desculpa da Tauane, hein, eu acho. É desculpa da Tauane. Não, é brincadeira, Tauane, não é não. Roubar, Rafa, vamos mostrar o seu celular, roubar, assim, olha o nível do absurdo que a gente tem, rouba a tua aliança, gente. Rouba a tua aliança. Olha, Marimili está dizendo aqui, mesmo que roubasse um guarda-chuva velho, o objeto é meu. Exato. Não é para roubar, não é para roubar, não tem que roubar. É isso que tem que ficar muito claro. E esses números, por que a gente fala desse tipo de assalto e como é que esse povo começa? Porque é aí que começa, né? É aí que começa o assassino. É aí que começa o cara que no próximo assalto, não sei se a testemunha disse que estava armada, a gente não consegue ver arma na imagem, mas certamente devia estar, mas é aí que numa outra oportunidade o cara vai lá e dá um tiro na cabeça do motorista, dá um tiro na cabeça do passageiro, mata uma mãe de família, um pai de família, um assalto. Eles tacaram pedras ali, eles tacaram pedras, a pedra pode ter acertado na pessoa, o estilhaço do vidro pode ter acertado na pessoa, é violento isso. Mas é um susto, e aí a gente agrava o número de homicídios. E falando de infância e juventude, eu vou fazer até um jabazinho aqui do documento verdade, que é o programa que eu trabalho, na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, o programa vai ser sobre isso, sobre a infância perdida. E a gente vai mostrar muita molecada, muita criança, muito jovem, muito adolescente, até mais jovem, até um pouquinho mais velho, trabalhando no farol, sendo abusado às vezes até pelos pais, joga lá pra trabalhar no farol, sabe? Tem até um vídeo que a gente vai mostrar também, de uma criança ajudando um cara a roubar uma farmácia. Absurdo isso. Então, a criança já tá, criança tem o quê? Uns oito, nove anos, sei lá, e já tá roubando. Então o negócio começa desde cedo. Mas é o exemplo que ela tem ali. Exato. Lá em Fortaleza, que a gente tava falando que é um índice muito grande também, a gente vai mostrar também que é o maior índice de prostituição infantil também. Então a criança já cresce com isso, né? Ela não sabe o que é certo, o que é errado, então já começa, desde cedo já começa errado, né? Uma questão, sim, é um absoluto limite, né? Então você já cresce, você não tem futuro, né? E depois não adianta falar em mais nada, não adianta falar em... Em faculdade, às vezes as crianças não vão chegar, não é corrigir aonde? É muito complicado, são crianças que infelizmente já nascem num ambiente corrompido, são corrompidas por adultos que não tem, sabe, não tem moral, não tem caráter, não tem nada. Porque ser bandido, tá, ainda dá pra entender, mas você transformar uma criança em bandido, então você tá educando pro mal, educando pra ser bandido, educando pra ser vagabundo, né? Então assim, que tipo de futuro pode ter? A gente vai... O que vocês acham, hein? Mandem a sua opinião pra gente. Tá faltando comentário, gente. Vamos lá, ó. A Gisele fala assim, tudo isso tem um efeito dominó, começa desde a democracia, até como está sendo essa desigualdade monetária, precisamos que mude exatamente tudo pra melhorar o Brasil. Tem muita coisa, né? A famosa bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra. É, então assim, vai crescendo, vai avançando e vai... Sim. E pior que as pessoas vão tendo, que é uma coisa triste, né, que a gente tá vivendo, a gente perde um pouco de esperança, né? Então assim, pô, mas não muda lá, não muda em Brasília, não muda no governo, não muda no assalto. A gente olha o Rio de Janeiro, as favelas só pioram, a criminalidade só piora. A gente pega esses números, o Unicef botando a gente de novo no radar do planeta Terra, né, por violência. Então assim, a gente vai lá fora, se fala de violência aqui, as pessoas têm medo da violência aqui, né? A culpa dos governantes. A Edneide tá falando, a Edneide Maria do Carmo diz aqui, a única solução é mudar nossas leis, mudar nossos governantes. O Brasil é tão rico e não tem quem saiba administrá-lo. Lamentável. É, ó, o André fala a mesma coisa, governantes não querem gastar com segurança, só querem gastar com joias, caviar, viagens. Chega de ser besta, caviar, viagens, joias, Sérgio Cabral que o diga, né? Então, enquanto o Rio tava aquela lástima, né, você fica orgulhoso. E dá pra falar um negócio aqui, semana passada a gente tava com o Felipe Dirigília aqui, que é o editor-chefe do Portal, e ele falou uma coisa que é verdade. Sabe de quem que é a responsabilidade? É nossa. É nossa. A gente tem que cobrar o governante, a gente tem que fiscalizar o governante, tem que ficar de olho e tem que pensar melhor, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, elegeu uma sucessão de governantes ruins. Não dá pra depois falar assim, ah, viu, olha como é que nós estamos. Foram eleitos uma sucessão de governantes ruins. Uma sucessão de governantes corruptos, uma sucessão de governantes que estavam mais interessados em comprar casa de praia do que resolver a situação das pessoas. Então a responsabilidade é do eleitor, o eleitor tem que ficar mais esperto e tem que cobrar, tem que ficar lá, aproveita o Facebook, aproveita as redes sociais, vai lá, fala com as pessoas. Agora, enquanto ainda não tem candidato oficial, mas os possíveis candidatos já pro ano que vem já vão dando uma estudada, né? Porque eleição é coisa séria, tem muita gente que brinca, mas eleição é coisa séria. Tá difícil encontrar candidato bom, né, Estela? Mas uma hora você encontra um, pelo menos. A Carol Ilza dizendo aqui, ó, não tem mais pra onde fugir. Infelizmente, no ano passado, um menino tentou matar o meu filho na escola, dando uma gravata nele. Meu filho é um menino maravilhoso. Assim, crianças, né, sendo incentivadas à violência. Denival Silva diz aqui, precisam mudar as leis trabalhistas. A opinião dele, ele diz que o jovem começa a trabalhar mais cedo para ocupar o tempo com o trabalho. Aí sim vai melhorar. A opinião do Denival Silva. Documento Verdade, que você comentou aqui. Carlos Oliveira, porque a deseducação de berço, educação moral e cívica nas escolas já seria um bom começo. A opinião do Carlos Oliveira. Beijo, pai. Documento Verdade, dia e horário, Breno? Sexta-feira, às 11h15, documento Verdade, que vai morrer. Mostrar como é essa infância perdida aí, né? Como as crianças são abusadas, vamos dizer assim, né? Mas pedindo dinheiro na rua, se prostituindo, roubando. E o que criança tem que... O que, meu? O dia das crianças aí, né? É uma letra, né? A criança tem que brincar, tem que estudar, tem que aprender as coisas, né, cara? É não perder a vida dela, a infância dela na rua, né? Ó, Lúcia Sampaio diz aqui, precisa mudar todas as leis. André Oliveira diz, hora de votar, o certo é anular os votos. Aí quero ver o que vai acontecer. Gisele Akemi diz aqui, concordo que o erro é nosso. Precisamos ficar em cima deles e lembrar de quem votamos. Nosso voto é a nossa arma e como ela melhorar o país. Concordo aqui, ó, tem muito candidato ruim, mas tem muito mais eleitor ruim. Nós temos que melhorar nossos eleitores, os eleitores têm que votar direito. Porque candidato ruim aparece aos montes, né? Aquele clássico do cinema, ruim por ruim, vote em mim, sabe? Candidato ruim tem pra caramba, tem pra todo lado, tem de todo tipo, tem bandido de toda espécie. A gente conhece vários pelo nome, sobrenome e partido político. Então a gente tem que ficar esperto em cima disso, tem que votar direito. Então o nosso dever é votar direito. Falando em política, então vamos dar sequência aqui às notícias? Vamos dar sequência. Seguinte, hoje o Supremo Tribunal Federal decide se pode afastar parlamentares do mandato sem o aval do Congresso. Essa votação aí, se o julgamento está sendo feito agora, né? Tinha sido interrompido e ia retomar uma e meia da tarde, não sei que horas são agora. Já são dez para as duas, já deve ter retomado, né? Se a gente conseguir confirmar aqui. Vamos descobrir agora, a gente vai furando enquanto fala. A ação foi proposta pelo PP, PSC e Solidariedade, que querem que a palavra final sobre afastamento de políticos seja sempre do legislativo. Esse julgamento, ele está diretamente relacionado com a situação do senador Aécio Neves, que foi afastado aí no final de setembro, proibido de sair à noite. Alguns políticos não gostaram dessa decisão e fica essa discussão agora. Se o STF tem o direito de afastar sem o aval do Congresso ou não. Essa última tentativa de resolver o impasse, essa é uma tentativa, na realidade, de resolver o impasse da situação do Aécio Neves. E esse julgamento, ele está acontecendo desde amanhã. E essa decisão, ela vai depender de uma maioria de pelo menos seis votos entre os onze ministros. Dá para saber, né? Está vendo aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, que vota agora. Então, a gente, aos poucos, vai sabendo como é que o Supremo está decidindo. Mas isso é uma questão, acho que, realmente importante, né? É preciso saber, porque tem que ter uma válvula, né? Você tem bandidos em exercício do cargo, protegidos pelo exercício do cargo. Então, alguém tem que poder apontar o dedo e tirar essas pessoas, né? Não dá para a gente ficar assim, a gente ficar refém deles, né? Ao mesmo tempo, tem que obedecer as leis, né? E é isso que o Supremo vai entender, se está dentro da lei, se está fora da lei, né? Para poder resolver essa questão. Porque, senão, a gente vai ficar até onde? A gente vai ficar até onde, né? Porque não tem... Na sua opinião, é um desrespeito à Constituição? Não é? O que você acha? O STF deve ter esse direito ou não? Mande aqui o seu comentário para a gente também. Vamos dar sequência aqui, falando também ainda sobre... Vamos só ver aqui como que cada um votou, se a gente consegue. Dá para saber aí? Dá para saber, sim. Eu sei que o Joaquim, por exemplo, tinha votado a favor, né? Que o STF possa afastar sem o aval do Congresso. O ministro Alexandre de Moraes está falando aqui que já afasta de cara a possibilidade da prisão preventiva para parlamentares. Então, ele concorda com o relator no ponto que as imunidades parlamentares não podem ser interpretadas excessivamente, sendo vedadas, alargamentos subjetivos e diz que não podem ser reduzidas, ignoradas, desprezadas ou interpretadas a partir de meras normas ordinárias. Invertendo o que é uma garantia do Estado Democrático de Direito, a interpretação das leis a partir da Constituição. Então, ele aqui fala da separação dos poderes, então ele aqui provavelmente vai votar a favor do Parlamento tomar essa decisão. Então, o que é importante aqui mesmo é isso, é saber como é que... Porque essa decisão envolve muita coisa, principalmente o avanço de investigações que estão rolando. O em xeque agora está o Aécio Neves, que é investigado, teve o afastamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal e o Senado já estava querendo votar e falar assim, não, não vai afastar nada. Porque afastar senadores é uma prerrogativa do Senado e não do Supremo. Tem a separação dos poderes e tudo mais. Mas é muito feio o Senado não afastar também. Então, a gente fica naquela situação, e aí, para que lado que corre? Se o Senado não afasta, quem afasta? Fica claro, a gente não pode ficar, transformar a democracia numa arma para travar a democracia. Ela tem que ser capaz de ser desenvolvida. Esse resultado aí deve sair mais tarde, ao longo do dia. Você vai acompanhar no Reis TV News às sete e meia da noite. Agora, só uma coisa, desagradou alguns políticos tudo isso que está acontecendo. Os políticos, eles estão com moral para estarem recusando alguma coisa ou não gostando de alguma coisa? Mas que moral que eles têm? É um escândalo atrás do outro. Ninguém tem moral de falar nada. Inclusive, se tiver que afastar bandido, tem que afastar mesmo. Eu sou desse, não importa quem vai afastar, onde vai afastar, tem que afastar. Afastar e prender. Se puder prender, melhor ainda. Mas desagrada por quê? Porque é contra a Constituição ou porque tem medo de alguma coisa? Exatamente. Está bem vendo. Se cometer o crime, não importa. Isso que as pessoas são bem que precisam começar a separar. Cometer o crime, ah, mas eu gosto dele, ah, mas eu admiro. Não importa. Cometer o crime, tem que ser preso. Isso mesmo. Tem que ir para a cadeia. Ah, mas eu votei nele. Não tem importância. Cometer o crime, tem que ir para a cadeia. É uma discussão também que teve, a gente falou na semana passada sobre a lei da ficha limpa, que se valeria para antes de 2010, quando a lei entrou em figura ou não. E a gente viu que agora sim. Mesmo o bandido que faz o arrastão e tem que ser preso, o cara que está com o colarinho branco é um bandido igual. Exatamente. Carlos Oliveira dizendo aqui, parece que todos têm o rabo preso. Tem, com certeza. É só uma questão de tempo, né, para a gente ficar sabendo. Fernando Fontana, sabe por que a gente te trouxe aqui? O que a gente queria que você falasse, o Breno só vai habilhantar esse debate? Seleção Brasileira. Vamos lá. Ganhou. Precisava ter ganhado, Fernando Fontana. Me explica isso. Estávamos ontem, né, acompanhando lá na Arena do Palmeiras, 3x0 para a Seleção Brasileira, ganhou e bem. Primeiro tempo, a Seleção não jogou bem, segundo tempo foi bem melhor, né, e o Brasil acabou fazendo uma coisa interessante. Testou a Seleção sem o Neymar, porque o Tite falou que não tinha muito tempo para fazer isso. E o Neymar é o grande asco, mas ele pode se contundir. Então, o Tite, faltando pelo menos uns 8, 9 minutos para o jogo acabar, tirou o Neymar do campo e testou a Seleção Brasileira sem o Neymar e foi bem. Como aconteceu em 2014, né? Exatamente. Contra a Colômbia, não foi? Exatamente. O Neymar ficou fora do jogo da Alemanha, né? Foi fora do jogo da Alemanha. Então, quer dizer, é lógico que você tem o principal da Colômbia e tem que jogar, mas pode acontecer. Então, eu achei isso uma das coisas mais interessantes do jogo, né? E aí acabou eliminando o Chile, mas mesmo se o Brasil perdesse, para tentar prejudicar a Argentina, a Argentina teria conseguido a classificação porque venceu por 3x1. Agora, você vai me perguntar, o Equador já eliminado, rolou mala branca? Não sei, mas é bem possível. Estava ganhando o jogo o Equador e depois a Argentina... O Equador é muito ruim, pelo amor de Deus, o Equador é muito ruim. E o Messi não é desse planeta também, né? Não, não é louco. Bota aí, tem umas fotos da Seleção Argentina aí com relação ao Messi. O Messi levou, essa classificação aí é o Messi, não foi a Argentina. Mas quantos jogadores tem na Seleção Argentina? O Messi e mais... O Messi. Mas é só o Messi. É, o Messi faz a diferença, ele fez os três gols, né? Ele foi o cara do jogo e quando precisou... Porque tem que acabar com esse estigma de que o Messi também só joga no Barcelona. Isso aí não existe. O cara que é bom, o cara joga em qualquer lugar. Mas vamos levantar a polêmica aqui. A gente levanta a polêmica para vocês e manda a pergunta. Messi ou Neymar? Eu acho que hoje é Messi. Hoje é Messi. Hoje é Messi ou... Então, eu acho que o Neymar, ele tem chance de ser o melhor do mundo. Se o Brasil, isso é a Copa. Aí eu acho que o... Mas não vence, eu acho que não vence. Ai, que pessimismo! Mas eu acho que não vence, senão tem muito time bom aí. A gente vai entrar nessa Copa do Mundo certamente com sete fantasmas a uma boa vontade de vitória, não é verdade? E o medo é entrar com salto alto, porque a gente classificou faz tempo, a gente classificou aí a dez pontos, né? Dez pontos. Dez pontos da frente do Uruguai, né? Dez pontos do Uruguai. O que vocês acham que falta para a Seleção Brasileira? Falta habilidade, falta treino, falta humildade. Falta humildade. Mas o Tite, desde que o Tite entrou, a Seleção deu uma crescida, né? Sim, de doze jogos com o Tite, foram dez vitórias e dois empates. Então, o Tite tem uma campanha impressionante. Eu acho que hoje a Seleção, ela joga de uma forma bem diferente do que jogava em outras épocas. A Seleção Brasileira joga hoje a lá Europa. Ela, pela primeira vez, nós temos na Seleção Brasileira um jogo em conjunto. Nunca tivemos isso. O Brasil sempre ganhou Copas, o Brasil sempre foi bem, mas por causa dos talentos individuais. Hoje, não. Hoje, tiraram a carga em cima do Neymar, que era uma responsabilidade muito grande, e a equipe divide essa carga. E o Brasil joga muito coletivamente, e isso é o Tite. A equipe está em sincronia. Está muito em sincronia. Eu acho que o Brasil é hoje um dos favoritos para a Copa. Eu diria que Brasil, Alemanha, Argentina, acredito que com o Sampaoli vai crescer demais. Porque o Sampaoli fez um trabalho espetacular no Chile, que foi bicampeão da Copa América, e eu acho que pode, a Argentina pode ser muito forte. França e Bélgica. Acredito que não vai sair desses... Quem ficou fora da Copa que você acha que vai fazer falta? Ficou fora da Copa? Olha, o Chile foi uma junta de ação não ter ido para a Copa. Era uma seleção que eu gostava muito. Os Estados Unidos estão fora da Copa também, eles estão fora da Copa. Os Estados Unidos, eles vêm perdendo muita qualidade no decorrer do tempo. Eles já foram melhores, então acabaram ficando de fora também. A Holanda também? A Holanda, eu acho que a Holanda também vai fazer muita falta. Acho que essas três, né, acho que vão fazer mais falta na Copa do Mundo. Acho que é uma coisa, um detalhe muito importante. E ó, aconteceu o Falcão Garcia, aconteceu um escândalo aí em Peru e Colômbia, né, que inclusive o jogo do Peru acabou eliminando o Chile, né, o Peru ficou na repescagem e o Chile acabou sendo eliminado. E durante o jogo estava empatado e o Falcão Garcia, da Colômbia, acabou pedindo para que os jogadores tirassem o pé. Não é como tira o pé? E aí a televisão gostou. O empate era bom para os dois. O empate era bom para os dois. Vamos parar aqui de jogar aqui e agora. E aí os caras pararam, o jogo ficou um a um ali. E foi bom para os dois? Foi bom para os dois. Mas assim, bom para os dois mais ou menos, né, porque se o Peru virasse ali, ele ia classificado direto. Ele não ia para a repescagem, né. Mas aí também se o Peru ataca o contra-ataque, o Peru está fora da Copa. Tem essa, tem essa. Melhor se classificar na repescagem do que não se classificar, né. Com certeza. Eu acho isso, né. Coloca a imagem aí, Brasil. A imagem já está rodando, Laura. Mas a questão do Daniel... Coloca essa imagem aqui, ó. O Daniel Alves. O Daniel Alves, inclusive, ontem, né, na Zona Mista, eu estava acompanhando a saída do Brasil, e o Daniel Alves disse que no começo, quando o Brasil estava com o Cuca, a declaração até foi forte. Ele chegou a dizer que estava com vergonha da seleção brasileira em sétimo lugar nas eliminatórias. Nós, jogadores, estávamos com vergonha. E depois que o Tite chegou, mudou tudo, e hoje a gente está com orgulho da seleção. Uma declaração muito forte do Daniel Alves, que eu acho que realça bem o momento atual da seleção. O pessoal está falando aqui, ó, que a gente só fala de Neymar, e que a seleção não é só o Neymar. Claro que não. Quem mais é a seleção para você, Fernando Fontana? Felipe Coutinho, para mim, é um jogador inquestionável, um jogador que está jogando demais, um cara que está fazendo muita diferença. Eu gosto muito do Gabriel Jesus, acho que é um jogador agudo, que ele tanto cai pelo lado como ele vai pelo meio. E para você, Breno? Ele teve dois gols na Arena do Palmeiras, eu acho que esses dois jogadores são estretários. Eu gosto muito do Gabriel Jesus, eu gosto mais do Gabriel Jesus do que do Neymar. Eu acho que o Gabriel Jesus joga muito, mas é verdade, ué. Minha opinião, ué. Para fazer o quê? Eu não gosto do Neymar. O Neymar joga muita bola, muita bola. Só que eu acho que o Neymar, ele é muito mais ali metidão do que o Gabriel Jesus, e isso atrapalha um pouco ele. E da Marquezine, você gosta? Ah, Marquezine? Joga um bolão também, a Marquezine. Com certeza foi o maior gol do Neymar, né, velho? Joga um bolão também. Mas deve ser porque ele é bonito, né? Ah, o Mu? Se ele fosse vendedor na praia, ele ia ter sorvete? Será? Não é se a Bruna Marquezine ia estar com ele? Eu acho que não ia, não. Gente, olha só. A beleza não é tudo, né, Fernando? Faltando, você ainda tem chance com a Bruna Marquezine. Vai vir um cabelinho aí daqui a pouco. Você sabe que semana passada, vamos aproveitar a deixa, a semana passada não, faz umas duas semanas, a gente fez uma campanha, uma namorada para Giovanni. Giovanni César. Não, é verdade, não é certo. Mas assim, é um desperdício apenas essa campanha, porque Giovanni César não é o único grande e melhor partido que a gente tem aqui na nossa redação. A gente também tem Fernando Fontana. Tá vendo? Foco no Fontana aqui, Rodrigo. Por favor, olha lá. Uma namorada para o Fernando Fontana. Uma namorada para a Fontana e uma namorada para a Breno Rossi. E para mim também, por favor. Vamos ver se a gente tem um fechadinho aí. Olha só, é muito amor, é muita fofura. Então, por favor, uma namorada para a Fontana, uma namorada para a Breno. Solteirões procuram. Solteirões procuram. Como é que pode ter solteiros tão comissados assim, continuando solteiros? Eu faço um sucesso aonde eu vou, é impressionante. Nem eu me aguento. Mais que o Neymar. É, muito mais. Falta o dinheiro do Neymar. É, se eu tivesse o dinheiro do Neymar, nossa senhora. É que nem aquele filme lá que os caras, 50 tons de cinza, né? Todo mundo falou do filme, eu falei, ah, vou ver lá. Pô, primeiro encontro que o cara sai com a mulher, o cara vai de helicóptero. Pô, qualquer um conquista uma mulher. Até eu. Eu preciso defender o lado feminino também, não é assim que funciona, não. Mas ajuda. Ajuda. Não. Que ajuda, ajuda. Nunca vi rico solteiro. Não, mas também me sustenta, né? Não adianta você estar com uma pessoa milionária se você não está feliz. Se o primeiro encontro o cara te busca de fusquinha, o que você faz? Aquele fusquinha cheirando a diesel. A diesel? Esse fusca é animado, hein? Gasolina. Voltando para a fala. O André Oliveira diz aqui, ó. Não posso falar nada que eu tinha um carrinho, tá? Quando comecei a namorar a minha mulher e deu certo, viu? Não era um carrão, não. Mas eu acho que eu sou mais bonito que o Neymar. Aí já é uma questão de gosto, não é verdade? O que ele falou do Neymar? O André Oliveira diz aqui, Neymar só joga bem lá fora, chega aqui e faz corpo mole, verdade? Ah, eu achei que ele jogou muito bem a partida, inclusive deu o gol para o Gabriel Jesus, o segundo gol do Brasil, foi dado pelo Neymar, essa história que o Neymar não toca a bola. Mas ele parou com essa onda de caicai. Ah, ele parou, mas eu, na verdade, assim, todo mundo falava que o Neymar era muito caicai. Eu tenho uma outra teoria. O Neymar, ele, como ele era muito visado, ele, às vezes, ele cai para não se machucar. Não, para não se machucar. É uma defesa, uma autodefesa dele. Às vezes, o cara entra duro, ele dá um pulinho para cair no chão para fugir da falta dura. E eu acho que isso ajuda muito. Vai precisar fazer tanto drama? Ele poderia ter muito mais contusão. Vai precisar fazer drama? Ah, mas ele faz também. Faz drama. Ah, gosta de aparecer. Gosta de aparecer. Eu acho que há uma disputa ali, hoje em dia, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Qual quer aparecer mais? Não, esse é mais, eu acho que tranquilo, mas o Cristiano está toda hora olhando para o telão, né? Aquele entende de câmera mais que todos os jornalistas, eu acho que do planeta. Mas o Neymar gosta de aparecer também. Gosta de fazer um show. Tem alguém que falou aqui que a Dilma está solteira. Esse eu deixo para você, então. Fui amigo, primeiro. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu achei engraçado, até ter risada na hora que eu ouvi. A Marimille diz, ela é do meu time, de futebol eu só entendo que a bola tem que entrar naquela armação retangular que tem um ferro e uma rede no fundo. Eu também sou desse tipo. Eu também entendo tanto quanto Marimille. Mas eu nunca entendi o que acontece com aquela bola que aqueles 22 caras ficam correndo atrás dela o tempo todo. Quanta felicidade, né? O que aquela bola vale, né, gente? Oh, meu Deus. Tem gente dizendo Carol Wilsa Disney marca o dia ser ator. Tem muito talento. Também acho, tá vendo? Você concorda? Eu não concordo. Vamos seguir com os nossos assuntos aqui porque o tempo está urgindo. O tempo está urgindo. Não dizem que o tempo porruja, sapocaí é grande, não é verdade? Porque é o seguinte, bota essa imagem no ar, meu caro Rodrigo, por favor. O que vocês acham que é isso? Deixa eu ver. Ah, eu acho que o cara está tentando achar um tesouro, alguma coisa. Não, estou brincando, mas plantando, né? Não, sabe o que eu acho que é isso? É o começo da solução para o nosso programa do começo do jornal. Porque o que é isso aí? Esse que está à esquerda é um diretor de uma escola na Itália. Ele era advogado, descobriu uma nova vocação, quis trabalhar com a educação e ajudar as crianças. Do lado, é um aluno dessa escola. Ah, que legal. O que ele faz? A escola tem uma horta, uma horta bem grande. E aí, ele percebeu que assim, o aluno aprontava, fazia uma coisa errada, maltratava o professor, maltratava o aluno, brigava na escola, aparecia fumando maconha, aparecia sem uniforme, do jeito que estava errado, precisa ser punido. Aí na Itália, assim como no Brasil, tem o hábito da suspensão, um, dois, três dias de suspensão, dependendo da gravidade. Aí o diretor pensou assim, mas peraí, suspensão para um tipo de aluno como esse é um prêmio. Ele vai ficar em casa, vai jogar videogame, vai entrar, vai ficar no celular, vai ficar na internet. Ele falou, não, isso não é legal. O que ele fez? Botou todo mundo para carpinar a horta. Então, assim, todo mundo pega a inchada, vai lá para a horta e vai ajudar a cuidar da horta, da escola. Que legal! Quero ver quem quer a pronta depois de carregar a pedra, gente. Quero ver quem vai lá usar o uniforme errado depois de ter que ficar carpinando terreno de metros e metros quadrados. Ele disse que funciona, que os alunos não têm aprontado mais, que o clima na escola está muito melhor. Aí, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês que estão em casa? Manda para a gente. Acha que funciona essa solução? A gente já falou aqui de escola militar, de disciplina, a gente já falou de muita coisa nesse programa. O que vocês acham? Acha que funciona, Fernando? Eu acho que sim. Eu acho que funciona, Gui. Até porque é uma coisa que você mesmo disse a palavra disciplina, né? Então, a pessoa aprende a ter responsabilidade, aprende a ter disciplina a partir do momento que você está ali na horta. Eu acho muito legal. E não é aquela coisa, naquele baita castigo, né? Não. Você castiga o cara ou humilha o cara, faz algum assédio contra o aluno no meio dos outros. Ele já aprende uma função. Porque isso acontece muito, professor, às vezes, humilha o aluno para dar bronca no meio dos outros. Então, é uma outra maneira que eu acho muito legal. E você está fazendo alguma coisa útil, né? Não, tem opinião aí já. Você é na Itália, né? Você acha que funcionaria aqui no Brasil? É, fala que é justíssimo. Aplausos para esse cara. Castigo duplamente positivo. E ainda ajuda as plantinhas, o que é uma coisa boa. O André acha que tem que ter todas as escolas do Brasil. A Carol Luiz aplaude aqui. Então, assim, você, Breno, acha que funciona? Você ia ter que cuidar muito da horta quando estava na escola? Nossa, ia, viu? Mas eu acho que você cuida uma vez e não cuida mais também. Porque vai dar o trabalho que você vai falar eu não vou mais pisar na bola, não. Vai andar na linha. É o que você falou. Você toma uma suspensão, você fala, ah, pô, vou ficar em casa, ótimo. É, entendeu? É um serviço bom ali para o cara aprender a nunca mais pisar na bola. O Carlos Oliveira está dizendo aqui, assim, aqui no Brasil com o ECA, Conselho Tutelar e Direitos Humanos, esse senhor estaria em maus lençóis. Já a Helena diz que é uma muito boa ideia, que acha certo, só que teria problema com os pais. Muitos pais achariam que as crianças estariam sendo humilhadas. Aí tinha que pôr o pai para ajudar. Isso, os pais tinham. Tem muito pai que tinha que ajudar aí também, porque tem muito pai que não foi educado, tinha que ser educado. Aí o pai lima demais a criança também, né? Pelo amor de Deus. Lima demais a criança, só passa a mão na cabeça, senão tem muito pai que devia estar lá ajudando a carpinar. Não seria absolutamente nada, nada, nada mal. Estelinha não tem jeito de que ele ia para a hora. Não, não ia para a hora. Isso aí ia comportar. Ela não tem cara de CDF. É, boa luz. Sentava lá na frente. Eu era da turma do fundão, mas eu sempre fui muito certinha, sempre tirei notas boas. Levantava a mão quando o professor perguntava alguma coisa. Olha, CDF. Hoje em dia eu já não sou mais tão assim. Você não era a menina que a gente ficava tacando bolinha lá. Que pô, tá atrapalhando a aula. Não sei não, porque eu acho que o Breno também não era assim. Você já era o nerd da escola, não era não, Breno? Lógico que não, vixe. Estava toda hora na direção. aprontava de novo. Nossa senhora. Aprontava o tempo inteiro. Eu estudava em colégio católico, então tinha que andar na linha assim, bonita. As fureiras eram um amor, eram pessoas maravilhosas, o colégio maravilhoso que eu estudei, mas você fica um pouco mais na linha, você fica um pouco mais esperto. Os colegas nem tanto. Eu nunca fui suspeito. Ó, Gisele, a Kemi está dizendo assim, funciona como educar a cidadania. E podemos falar assim, vai plantar batata. Se pisar na bola, essa frase cabe direitinho. Foi boa, foi boa. Parabéns. A gente tem mais curiosidade. Olha lá, a Karoliza falou aqui, o menino que bateu no meu filho, a punição dele foi cuidar das flores todos os dias na hora do recreio. Excelente iniciativa, funciona aqui também. Funcionou, Karoliza? Conta pra gente aqui. Funcionou? O menino está mais comportado, está respeitando mais os colegas. Eu acho que é legal de falar. Manda aqui pra gente. Enquanto isso, a gente continua. Tem mais curiosidade. Tem mais curiosidade. É nelas que a gente fica. Seguinte, vocês já pensaram por acaso, alguma vez, de se enfiar lá no meio do esgoto? Por algum motivo? Não, não sei não. Nunca tiveram interesse? O cheiro não é muito agradável. Não é muito agradável, mas agora acho que vocês... Mas pode valer uma grana. E se falasse que vale uma grana pular no esgoto? Vocês iriam por dinheiro? Mas é grana mesmo. Não é pouca grana não. Eu diria que vale mais do que dinheiro. Tem uma sunga aí, francesa. Essa frase é boa, essa frase é boa. Vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro. Olha as imagens. Esse país maravilhoso. É um país que não tem defeito, na verdade. Você conhece a Suíça? A Suíça tudo funciona como um relógio, né? Olha lá. Não tem uma folha fora do lugar, uma gravinha que cresce torta. E pra deixar esse país mais rico ainda do que tudo isso, o que acontece, Estela? Olha, se eu disser que tem ouro no esgoto, vocês acreditam? Aí dá pra pular, hein? Aí você vai, né? Já mudou de ideia. Já mudou de ideia. Mas acho que o esgoto na Suíça não deve ser tão fedido quanto o esgoto aqui tem. Aí eu encaro também ali. Alguns cientistas da Suíça descobriram que todos os anos cerca de 43 quilos de ouro vão parar no esgoto. É muito ouro. Encontrado em cerca de 60 usinas de tratamento de água. Sabe quanto dinheiro, Fernando Fontana, quanto que vale 65 quilos de ouro? Porque eu sei que você tem um 100 guardado ali embaixo do colchão. Fica meio duro, mas é bacana. Estou bem, né? Sabe quanto é que vale? Quanto é que vale, Bruno? Não tenho ideia. 64 quilos de ouro. Gostaria de ter pra calcular isso. Vale 2 milhões de dólares por ano jogado no esgoto. É um dinheiro que dá pra esgoto. Milhões de reais. E tem uma explicação. E o pior é a explicação por que o ouro vai parar lá dentro. Por quê? É o seguinte, tem muita relojoaria na Suíça. Tem muita... Tem muito ourives na Suíça. A gente que faz joias, joalherias grandes. E o que acontece? A pessoa vai lá, tá mexendo no ouro, vai lavar a mãozinha, escorre o pó de ouro, vai parar no esgoto, vai parar nas usinas de tratamento. Tá sobrando ouro. Essa quantidade gigantesca de ouro. Meu cara, eu ia botar uma peneira naquele negócio, ia beber aquela água. Alguma coisa ia acontecer pra esse senhor não iria parar lá dentro. E a gente achando que a gente joga dinheiro fora. A gente joga ouro fora. Vale mais do que dinheiro. Se o Santos já iria. Não é verdade? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ó, Mari e Milha dizendo aqui, nossa senhora, como é que tudo isso vai parar no esgoto? Gente, olha só. Acabou de ver a explicação aí. É, agora, a Carol Luiz respondeu pra gente, disse que nunca mais se meteu com o filho dela. Pelo menos o filho dela nunca mais se queixou, graças a Deus. Então, funcionou. 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 Sabe que o castigo é difícil também. O castigo é difícil e aprende uma coisa nova. Aprende a cuidar de planta que é muito legal. É verdade. Porque é importante isso. A gente precisa de mais planta. E você falou uma coisa certa aqui. Às vezes o cara desperta uma coisa que o cara fala, pô, é legal cuidar disso. Ele cuida em casa e começa a deixar mais verde o nosso país. E o problema vai acabando e a gente sabe que a gente acaba com fofura. Todo dia. Toda vez. Tem fofura e tem fofura dupla hoje no post a post aqui. a primeira fofura vem direto da Austrália. Olha só, roda a imagem. Tá vendo esse figurinha aí na água? A imagem travou. É absurdo. Mas dá pra ver. Olha que coisa linda. Isso é um tubarão. É um tubarãozinho. Fofinho. Fofinho. Coisa mais fofa. Olha só. Rota o braço lá e ele dá um beijinho. Lembra que você participou ali na equipe pra usar a mesma palavra? Que bizuzu. Entendeu? Pra usar a mesma palavra. Tira a imagem aí, diga. Eu vou tentar rodar outra pra ver se essa daí volta que eu não sei o que aconteceu com ela. Que bizuzuzinho. Que bizuzuzinho. Vamos ver. Continua travada. Que absurdo. Ah, eu tô com um problema de configuração. O problema é esse aqui. Eu sou eu. O problema não é o computador. O problema é quem fica atrás do computador. Roda a imagem. Olha só. Agora foi, hein? Esta senhora, uma corretora de imóveis, encontrou o tubarão, ele tava preso numa piscina. A Austrália faz muito isso. Eles pegam um pequeno braço de mar, cercam, fazem uma piscina artificial pras pessoas se divertirem, porque em algumas regiões que o mar é muito violento, bate muito. Ela pegou o tubarão. Ela pega o tubarão nos braços. Olha só. Que legal. E ela fala que foi como se pegasse um bebê. Foi como se pegasse um bebê. É um bebê tubarão. Não é muita fofura esse tubarão? É. Olha só. Que coisa. Eu adoro tubarão. Eu tive a oportunidade de mergulhar uma vez com um pequeno. Ainda não... Você abraçou? Não abracei, porque não pode encostar, né? Às vezes não tava em perigo, né? Estávamos os dois lá dividindo o mesmo espaço. Mas você pegaria um bebê? Ah, nessas circunstâncias, com certeza, é muita fofura. Olha só. Nossa senhora. Eu não faria isso nunca. Você já viram o tubarão quando chega aqui, dá aquele sorrisinho assim, tipo... É um sorriso lindo, aqueles dentes abertos, feliz de te encontrar, não é verdade? Eu não teria coragem de pegar, mas esse tubarão é tonto, hein? Ah, é não, é um tubarão... Feliz de te encontrar. Não é um tubarão violento, é uma espécie segura, uma espécie que não causa ataques. Provavelmente, eu não consegui descobrir que espécie, mas eu acho que deve ser ou um tubarão limão, ou um tubarão lixa, provavelmente. Deve ser uma espécie... É uma espécie que praticamente nem dente tem. Então, assim, não é um tubarão perigoso, é um tubarão que no máximo te dá um chupão e você fica marcado. branco aí. Não, então você não chega nem perto. Na Austrália tem. Aí volta pra casa com chupão do filhote de tubarão. Eu vou encarar pra saber se tem jeito ou não. Eu não perdi a chance, eu, Fernando Fontana, eu não perdi a chance da piada do ruim. Você sabe como é que você descobre se tem tubarão na água? Como? Você molha o dedo e lambe. Se for salgada, tem tubarão. Piada ruim do dia, se tiver uma piada pior, manda pra gente, por favor. E a gente segue com fofura, porque não acaba a fofura por aí. Olha só, próxima fofura do dia. Tá vendo essa figura? Tá vendo essa moça? Sabe quem eles são? Olha lá. Esse casal bombou pra caramba nas redes sociais. Era o casamento da, eu esqueci o nome dela, Marília e do Matheus. Eles se casaram dia 30 de setembro, fimzinho do mês passado. E o que aconteceu, Estelinha? Ele simplesmente entrou, esse cachorrinho vira lata e deitou no véu da noiva. Olha só. Deitou ali pra descansar. E foi uma surpresa. Ela disse que adorou, tanto que a consequência disso foi o casal adotou esse cachorrinho. Ai, que legal. Agora tem nome, Scooby. É muita fofura, ó. A gente vive falando aqui, a gente traz sempre imagem de cachorro, especialmente de vira lata, porque a dica é, é claro, adota. Adota. Na minha casa, na casa da minha sogra, da minha mãe, são cinco cachorros adotados. Que legal. Bastante bichinho. Eles casaram, já formaram família, né? Já formaram família, o filhote aí. O figura, ele vivia na região ali, era uma senhora que ajudava, tem muita gente boa, né? Que deixa comida, deixa água, alimenta esses vira latas que vivem na rua, né? Que não tem muito pra onde ir, eles ficam perambulando por ali. Até que ele tava bem, né? Ele tava gordinho, geralmente eles tão mais maltratados, então ele era muito bem cuidado, mesmo na rua, por uma senhora que não podia levá-lo pra casa. Mas agora, ó, tem casa, tem mental, ó só. E pra terminar, eu deixei a última imagem pra terminar, porque eu quero... Ah, porque você vai ter sua... Eu vou colocar, eu vou colocar. É hora do bullying. Fernando Fontana, entende de cabelo como ninguém. Como é que uma coisa dessa acontece, Fernando Fontana? Precisa da sua especialidade. Travou de novo, gente? Não acredito. Fica no suspense da expectativa. Enquanto isso, eu vou ler o comentário da Marimília aqui. De volta, o cachorro. Ela disse que o cachorro que escolhe o dono, e não que o dono escolhe o cachorro. E esse que escolheu o dono. É, o cachorro já foi lá, deitou, falou, é você. É você, vai ter que me aguentar. Tá bem? Ó, vamos lá, roda a imagem, Rodrigo. Cadê, cadê? Ó lá, como é que faz isso, Fernando Fontana? Olha lá. Nossa senhora! Seu cabelo faz isso, Fernando Fontana? Você já fez isso, seu cabelo? Mas eu vou tentar. Olha, tem um peixe ali do lado, tem um peixe igual do Fefom. Não, eu uso dois, Estrelinha. Dois? Pra que dois? Que legal isso aí, Gui. Quantos peixes precisam pra fazer isso, Fernando Fontana? Olha, eu uso dois, eu usaria uns oito, acho, mas... Olha só, Fernando Fontana. Com folha. É muita habilidade, foi na China, tá bombando nas redes sociais chinesas, que são um pouquinho diferentes das nossas, né, por causa da censura do Estado, controle da internet. Muito legal, e adorei, Gui. Será que com o meu implante eu vou conseguir fazer um negócio desse, não? Vai ficar desse tamanho, o seu cabelo ou não? Ah, vamos tentar, né? Você vai deixar crescer assim? Tem muito treino pra chegar nisso. É, né? É muita habilidade. Caramba, meu, agora, me explica, me explica, como é que funciona, vamos primeiro a uma enquete rápida. Breno Rossi, quantas escovas você tem? Escova uma só. Uma só? Você pega emprestado, às vezes, da mãe. É, eu tenho pente, não tenho nem escova, tem pente só. E não usa por quê? Ah, dá trabalho, deixa enquanto tem cabelo, deixa eu bagunçar. Eu também não uso, eu uso as mãos, assim, tem aquele tapinho, a gente alcança a barba. Mas você tem pente pra barba que eu sei. É, mas eu não uso, eu tenho, mas eu não uso praticamente. Hoje eu até usei pra ficar um pouquinho menos feio. A vida arruma o cabelo, não tem problema. Você, Estrela, quantas escovas? Eu tenho uma escova. Você usa quantas vezes por dia? Eu quase não uso. Você quase não usa? Quase não usa. Você acorda da soma ajeitada, pra aquela bagunçada que deu de noite. E você, Fernando Fontana, quantas? Duas. Eu tenho uma escova maior, que é pra pentear o grosso. Que grosso? E uma mais fina pra pentear os detalhes. Então, mas você tem um cabelo mal criado que te xinga pra ele ser grosso? Vamos fechar no Fefom. Fecha no Fefom. Fecha no Fefom. Outra, tipo chebolinha, assim, ó. Três a quatro minutos, pelo menos, pra... Três a quatro minutos, pra ajustar a cabeleira. Mas você costuma pentear como, assim, em geral, ou no comprimento dos fios? Não, no comprimento dos fios. No comprimento, assim, direitinho, bacana. Tem a dobrinha. Sempre cortei com a dobrinha. Olha que beleza que fica no meu cabelo, ó. E, Fernando Fontana, pra manter... Não passei maquiagem, que eu vi atrasado. Pra manter essa cabeleira maravilhosa, quanto por mês? Eu gasto 120 reais pra cortar o cabelo. Cada vez? E quantas vezes você corta por mês? Que absurdo. Ah, eu corto a cada 45 minutos. Mas o seu cabeleireiro, ele cobra por... É o Carlitos. O Carlitos? É, o Carlitos. Ele corta por corte ou por fio? É um real por fio? Por como assim? Ele jura por Deus... Um real por fio ia ser 20 reais, sei lá. Pelo menos 40 minutos. Pelo menos. Pelo menos 40 minutos. Pelo menos 40 minutos. Porque ele corta, eu falo, não tem que cortar nada. Ele te enrola, desculpa, mas eu acho que ele te enrola. Eu tenho uns dois ou três fios de cabelo a mais que você e eu demoro mais ou menos uma meia hora pra cortar o cabelo. É mesmo? É. Dá tudo isso. Porque o barbeiro é um fenômeno. O meu demora 45 minutos. Quanto tempo ele levaria pra fazer o que essa moça fez no vídeo? Não, depois que ele colocar o cabelo, você vai ver o fenômeno que vai ser. Você vai ver o meu empantezinho. Gente, agora pra quem não entendeu esse vídeo, o vídeo só tá invertido, né? É? Hã? É, ela tava deitada com o desenho e levantou. É o cabelinho, olha, mexendo já no final. O que importa, na verdade, a gente só trouxe esse vídeo pra provocar o curando. Pra fazer bullying com o fechador. Eu adorei. E só porque ele chegou atrasado. Então ele se atrasou, senão a gente não tinha exibido. Essa mulher é um fenômeno. Ele teria se atrasado porque tava arrumando o cabelo, talvez? Será? Inveja, hein? Dessa cabeleira. É. Inveja. Se lês costumam, oriental de um modo geral, costumam ter um cabelo forte, né? Um cabelo bom. E o fio do oriental é mais fino. É mais fino. Gente, tá chegando ao fim do nosso programa. Daqui a pouco tem fifeiros pra vocês. Então vai ter mais esporte aqui. Direto da BGS. Mas agora que a gente tá aqui, vamos fazer um negócio? Uma coisa que a gente ainda não fez. Porque a Estela e eu sempre estamos aqui. O Breno é a segunda vez que vem. Muito obrigado. Fernando Fontana é a outra vez que vem. Mas tem mais alguém que tá sempre aqui, mas ele fica escondidinho ali. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo apareceu. Uma salva de Paulo, hein? Rodrigo. Outro cabeludo, ó. Olha só. Outro cabeludo. Esse tem mais cabelo que o Fontana. Olha só. Fala aqui no microfone alguma coisa aí, Rodrigo. Pode falar. Se não é o Rodrigo, a gente não entra no ar. Gente, muito obrigado. Obrigado, Fontana, de novo. Obrigado. Dois convidados hoje. Hoje foi bom. Uma bancada de respeito aqui, viu? Penteal, no final. É isso aí, gente. Quanto tempo você demanda pra pentear o teu cabelo? Não está bem. Não está bem, senhor. Não, sem ter.